Tem também exposição, viu, Alderson, lá no Shopping Benfica, esse é mais pra quem curte o universo geek, assim como a gente trouxe o Sana há algumas semanas, fica essa dica aí pra quem gosta do universo Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Lá no Benfica tá com exposição gratuita sobre o tema. Tem também concurso de cosplays, free plays, games retro, tem também bate-papo com convidados especiais. Esse evento é uma parceria com o Nerd Retro, começou hoje e vai até domingo, amanhã inclusive tem jogo de corrida futurista, no domingo também amanhã tem uma participação da presidente do Conselho Jedi de Fortaleza, no domingo também tem a exibição dos filmes Star Wars, então é uma programação aí ótima pra quem curte esse universo interestelar. Pois tá aí, como disse Tiago Brito, receba!